Oi pessoal, sejam bem-vindos ao KeyOps, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai continuar trabalhando na nossa CLI e a gente vai criar uma configuração do usuário. Isso vai permitir que você, como pessoa que vai usar a CLI, escolha certas configurações de como você quer usar a CLI, tá bom? Isso pode ser se você quer fazer atualizações automáticas ou se você quer, por exemplo, a gente vai usar a CLI para baixar repositórios do canal, então você usa HTTPS, você usa SSH na sua configuração do Git, então isso vai permitir que a gente configure esse tipo de coisa e deixe numa configuração que o usuário queira usar, tá bom? Então se você não se inscreveu, se inscreve, marque o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, eu também vou postar todos os vídeos anteriores para que você possa acompanhar essa criação da CLI, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então a gente tem a nossa CLI aqui, a gente tem a BB8, então a gente vai criar a configuração do usuário, né? Então vamos lá, isso aqui já foi, deixa eu pegar aqui, tá bom. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai criar um arquivo que vai ser um arquivo de configuração do usuário, tá bom? Então eu vou criar esse arquivo dentro de, eu vou criar um pacote, né? Eu vou criar um pacote chamado resources, que é de recursos, e dentro desse, desse, desse diretório eu vou criar um arquivo chamado user config template, beleza? E aqui eu vou deixar como texto mesmo. Então eu vou criar aqui nosso hashbang, né? Que é como ele vai, o IntelliJ já me deu aqui uma opção, eu vou usar esse bin env bash, que eu tô dizendo aqui que eu vou usar o bash, que tá no meio ambiente, e aqui eu vou criar uma variável, tá? Essa variável eu vou dizer que é git SSH protocol. E eu vou dizer que essa variável é true. Então eu poderia definir qual é o SSH, em vez de ser um boleano verdadeiro ou falso, eu poderia dizer ah, aqui eu quero que seja SSH, SSH ou HTTPS, mas eu prefiro true ou false, porque aí fica mais fácil de eu, de eu colocar isso na expressão, no if, né? No condicional. Então, aqui eu tô dizendo, ó, você vai usar o protocolo SSH, true. Se a pessoa não quiser usar SSH, vai usar false, tá? E aqui eu vou botar uma dica, né? Eu vou dizer, ó, as opções são SSH ou HTTPS. As opções, na verdade, são true ou false, né? Options. Então, e aqui eu posso ter outras coisas que eu quero fazer no futuro, eu já vou colocar aqui, que é o seguinte, eu vou colocar uma outra variável chamada enable automatic update. update. E aqui eu vou dizer que também que é true, porém eu vou deixar comentado e eu vou dizer aqui on comment the below line if you want to enable automatic automatic update. Ótimo, né? Deixa eu comentar essa linha de baixo se você quiser habilitar updates automáticos. tá bom? Beleza. Então, aqui eu tenho esse arquivo, só que esse arquivo é um arquivo que eu criei como template, ó. É um tema, é um arquivo que a pessoa vai usar ele como uma base, né? Ótimo. E aí eu tenho que criar um menu. O que é que eu vou fazer com isso, né? Quando o usuário baixa a CLI, ele vai poder configurar isso. E a minha configuração já vai deixar isso pronto pra essa pessoa, né? Eu não preciso dificultar a vida dela. Então, o que é que eu vou fazer no nosso setup? a gente já tem um setup check, né? Que é checando o setup. E eu vou dizer aqui setup user. Uma pessoa já vai entrar, ela vai dizer, ó, cria esse setup aqui desse usuário, né? Eu tô criando um setup pra mim. Create the user configuration file. Tá? Então, cria o arquivo de configuração do usuário. Então, a ideia é o quê? Esse aqui é um tema, né? Que eu só tô usando como exemplo do que é que a pessoa pode fazer. E aí, quando ele fizer esse user setup, ele vai criar o arquivo no local certo pra que o usuário escolha suas configurações. Tá bom? O motivo pelo qual eu vou fazer isso é porque a configuração do usuário não vai ser versionada, né? Eu não quero versionar, porque quantos usuários vão usar se ali? Diversos. Assim, espero, né? E... Então, se eu versionar, quantas configurações eu vou ter de diferentes usuários e uma vai sobreescrever a outra. Então, eu tenho esse tema, esse template aqui, e aí o arquivo específico de cada pessoa vai ser ignorado. Tá? Então, e agora? Agora o que é que eu vou fazer, tá? Eu quero definir aqui no meu environment, eu preciso definir essa pasta de recursos aqui, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou exportar um resources de, que é o diretório de recursos. A gente já tem a variável chamada rootdir. Então, eu vou dizer rootdir. E aqui, barra resources. Tá? Então, agora eu já tenho como acessar a pasta de resources de qualquer canto da minha CLI. Beleza? E agora eu vou querer configurar, né? Essa CLI pra que ele crie um arquivo de configuração do usuário específico. Tá bom? Então, vamos lá. Então, agora o que é que eu quero fazer? né? Eu tenho aqui o meu, é... o meu setup. E agora eu vou dizer aqui que eu vou fazer um user. Né? Que ele vai usar a configuração do user. Eu já vou quebrar aqui. E aqui eu vou dizer, ó, que in-sian creating the user.config.file.in Eu vou dizer que eu tô criando o arquivo de configuração. Eu vou criar esse arquivo de configuração onde? Na pasta conf. Que são as configurações, diversas configurações que a gente tem. E já existe uma variável do próprio framework chamado configuração.dir. Certo? Então, essa variável já existe. Então, eu já tô dizendo que eu vou criar essa... Essa... Essa variável. Essa... Arquivo dentro dessa pasta. E aqui é exatamente o... O comando que eu vou... Que eu vou colocar. Tá bom? Então, o que é que eu quero fazer, né? Eu primeiro tenho que dizer onde é que tá essa... Essa... Esse arquivo de template aqui. Tá bom? Então, eu vou definir aqui porque a gente não deve usar isso em nenhum outro canto. Eu não devo compartilhar o local onde isso vai se encontrar. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada user.config.file.template. E aqui eu vou dizer que ela tá dentro de... A gente já criou isso. Resource... Que é justamente essa aqui dentro de environment. Resource-ID. Na no plural. Resource-ID. E o arquivo, né? Em si, é esse arquivo aqui. Ótimo. Agora eu tenho que dizer, olha, eu quero pegar esse arquivo e copiar para aqui dentro, com um nome específico. E esse nome eu tenho que definir qual o nome que eu quero que exista, que tenha nesse arquivo de configuração, tá? Então vamos dizer, a gente tem que definir esse nome agora e eu vou definir aqui também, porque é que eu posso acessar de qualquer canto, eu não vou acessar a configuração somente daqui. Eu posso usar esse arquivo, eu posso usar o arquivo de configuração de qualquer local. Então, o que eu vou dizer é que eu vou exportar e eu vou chamar de user config file. E ele vai se encontrar, e eu quero que ele esteja onde? Em configuration.dir. E eu vou chamar de user config. Beleza? Então, eu tenho um... Eu vou botar um underline, né? Eu tenho um... Agora é esse arquivo aqui, onde de qualquer canto do meu código eu posso acessar. Tá? Então agora o que é que eu quero dizer? Eu quero definir que... Que eu quero copiar isso para algum canto, né? Então, eu vou usar um if, tá? Porque o comando cp ele copia, mas eu quero que ele valide se aquilo realmente foi copiado, né? Como é que eu valido se um comando foi executado? Então, eu vou dizer if cp, que é o comando, e eu vou dizer menos i, porque o menos i é de iterativo, ele vai... Se eu olhar aqui o... Se eu fizer o man cp, o i ele vai, ele vai, ó... Ele vai dar uma pergunta para o usuário se é para sobrescrever algo que existe ou não. E aí eu deixo a critério do usuário, sobrescrever ou não. Então, o arquivo de origem, que ele está em resources... Resources... Dir... E o nome do arquivo, que é user... Config, template, eu vou renomear para sem if, né? Está com underline. E eu quero copiar isso para o arquivo chamado... User... Cadê? Qual foi o nome? User... Config, file. Ótimo. Então, ele vai pegar isso e ele vai copiar esse config, template, para o user, config, file. Eu não sei nem por que eu fiz isso, né? Porque a gente já tinha feito aqui, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir isso. E eu estou dizendo aqui que eu quero copiar um arquivo para o outro, tá? E aqui eu boto em aspas também. Para evitar o globe. Então, ótimo. Então, aqui eu faço um then. E aí, se foi com sucesso, o que é que eu faço? Eu faço um ingreen, que aí eu estou dando uma mensagem de sucesso. E eu digo... File... User config file. E aí, eu quero que a pessoa siga algumas instruções dentro do arquivo. Então, eu vou dizer aqui, follow the files instructions. Tá bom? Então, ótimo. E aqui eu tenho que quebrar o if, fechar o if. Eu não preciso dizer uma mensagem de erro, porque o próprio CP já vai dar a mensagem de erro, tá? Então, vamos testar isso. Então, se eu faço um bb setup user, ele deu a mensagem aqui, olha só. O arquivo tal, 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 foi criado. Siga as instruções do arquivo. Então, se eu venho aqui, dentro de config, agora eu tenho um arquivo onde a pessoa pode chegar aqui e definir o que ela achar melhor na configuração dela. Tá bom? Esse aqui, o ideal é que esse aqui também esteja... Não, esse aqui eu vou deixar aqui, que é o padrão SSH. Beleza? Agora, se eu tentar refazer a instrução, ele vai dizer, ó, já existe um arquivo. Você gostaria de sobrescrever? E quem está fazendo essa mensagem é o próprio sistema operacional. Então, justamente porque a gente usou aqui, ó, um if. Cadê? A gente usou esse if aqui com o traço i. O traço i está forçando que eu faça essa checagem. Se eu não colocar o i, ele vai sobrescrever na lata, sabe? Ele vai, ó, e ele deu a mensagem, certo? Se por acaso, aí por isso que eu coloco o i, porque aí eu deixo a critério da pessoa configurar isso ou não da forma que ela achar melhor. Então, se der um erro, o próprio sistema operacional vai dar uma mensagem. Como ele deu essa mensagem aqui, ele vai dizer, se der um erro, ele vai dizer, não foi possível copiar por motivos ABC. Então, não preciso validar todas as opções aqui, já que se der um erro no comando CP, o próprio sistema operacional vai expor esse erro. E eu deixo só para dar o erro, a mensagem de sucesso para os usuários, tá bom? A gente precisa agora fazer com que a CLI enxergue esse arquivo e carregue essas variáveis, né? Então, uma coisa que eu vou fazer para mostrar é, vamos pegar aqui essa variável que a gente criou e vou colocar aqui no setup. Então, aqui no setup do check, eu vou colocar aqui echo gitvar e colocar aqui a variável, certo? Então, quando eu fizer bb setup check, gitvar está vazio, porque ele não carregou aquele arquivo, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que carregar esse arquivo. A gente já aprendeu que no arquivo de environment é onde eu posso carregar tudo de inicialização. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma checagem primeiro, né? Eu vou checar se o arquivo existe. Então, eu vou fazer um "-e", para esse arquivo existe, e eu vou colocar o nome do arquivo, né? O "-e", vai verificar se aquele arquivo existe. E o arquivo é essa variável aqui, user config aqui. Então, esse arquivo existe? Se esse arquivo existe, eu vou fazer um source, que é como eu faço no Unix, para carregar um arquivo shell. Então, esse source vai carregar esse arquivo shell, e eu digo que eu quero carregar esse arquivo. Se ele existe, eu carrego ele. Então, agora, quando eu fizer o bbSetupCheck, ele vai mostrar a variável true, que é o valor, que é o valor aqui da variável, certo? Por que que eu faço essa checagem, né? Porque se eu simplesmente faço source, e esse arquivo não existe, deixa eu deletar ele, e eu faço o setup check, ele vai dar um erro, dizendo que ele tentou fazer um source, que é ler e carregar um arquivo, que o arquivo não existe. Então, por isso que a gente checa, por isso que a gente faz essa checagem aqui. O arquivo não existe, agora eu vou rearrodar o arquivo. Ele está vazio, mas ele não me deu uma mensagem de erro, porque ele checou que o arquivo não existe. E ele não vai me dar uma mensagem de erro aqui, ele vai me dar essa mensagem aqui, que o arquivo não existe, mas não algo de falha, né? Essa linha está errada, tem um erro de código, né? Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer, tá bom? Então, a coisa que tem que fazer agora é, eu quero não versionar esse arquivo user config. Então, se eu ver aqui, ele está querendo versionar, eu não quero versionar isso, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou dizer, ó, eu quero que ele está dentro de config barra user config. Eu vou dar um status agora, ele sumiu. E aqui eu posso colocar o comentário ignoring user specific user config file. Perfeito. E aí, agora, esse arquivo será ignorado, né? E aí, eu não preciso me preocupar em estar recebendo configurações do usuário aqui. Obviamente, eu tenho que ter uma estratégia de, caso eu coloque mais funcionalidades aqui, de eu não sobrescrever esse arquivo aqui do usuário, tá bom? Então, eu não posso simplesmente mandar o usuário refazer isso e perder as configurações dessa pessoa, tá bom? Mas isso fica para os cenas do próximo capítulo. Bom, muito obrigado por ter assistido. Se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se você gostou, dá o legal, é bem importante para que o canal continue crescendo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.